As quatro estações, o seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo. Pouca gente já ouviu falar da ilha da Trindade, que integra território do Brasil. E você? Cientistas estimam que Trindade surgiu há 3 milhões de anos durante uma atividade vulcânica. Possui nascentes de água doce, clima tropical, baixa pluviosidade, relevo acidentado, encostas íngremes e vales profundos, num território de cerca de 10 quilômetros quadrados. É ponto fundamental para a reprodução de tartarugas e aves marinhas. Trindade nunca foi habitada de forma permanente, apesar de descoberta pelos portugueses logo após 1500. Seu litoral tem difícil acesso e penoso desembarque. Em 1700, o astrônomo britânico Edmund Halley aportou ali, em viagem de investigações sobre o magnetismo da Terra, e fincou a bandeira da Inglaterra em nome da rainha. Pensando nos navegadores famintos que pudessem sucedê-lo, soltou cabras e porcos. É provável que tenha deixado também, involuntariamente, ratos e parasitas. Ao longo dos séculos, a ilha foi refúgio de náufragos, alimentou lendas sobre tesouros enterrados, atraiu a cobiça de piratas. Em fins do século XIX, os ingleses tentaram apropriar-se da ilha para instalar cabos telegráficos pelo Atlântico, gerando agudo conflito diplomático com o Brasil, só resolvido após a intermediação de Portugal. No início do século XX, a ilha recebeu cientistas do Museu Nacional e depois encerrou condenados políticos no governo de Arthur Bernardes. Palco de tantas histórias turbulentas, a Ilha da Trindade ainda era cercada de mistérios quando foi escolhida pelo Brasil para integrar as atividades do Ano Geofísico Internacional em 1957. O Ano Geofísico foi um programa que envolveu cientistas e governos de 60 países em torno de investigações sobre temas como atividade solar, aurora boreal, meteorologia, geomagnetismo, sismologia, entre outros. A vegetação nativa da ilha estava devastada e uma multidão de porcos, gatos, cabros e ratos devoravam ovos de pássaros e tartarugas. Ao longo das décadas seguintes, um programa de recuperação liderado pela Marinha Brasileira eliminou os animais invasores e cientistas brasileiros têm trabalhado com afinco para recompor a vegetação e fauna nativa. Assim, a ilha se tornou um local de investigação e exemplo de recuperação ambiental. Ilhas são territórios frágeis, alertam sobre o caráter finito da natureza, são exemplos premonitórios da destruição do planeta, mas também são tubos de ensaio de projetos conservacionistas. Pense na Terra, nos recursos maravilhosos e finitos que estamos destruindo de forma estúpida. No limite, vivemos numa ilha flutuante neste vastíssimo e misterioso universo. Eu sou Regina Horta Duarte, da Pós-Graduação em História da UFMG. Este programa integra meu projeto de pesquisa e tem apoio CNPq e FAPEMIC. Edição Técnica de Áudio, Breno Rodrigues. As Quatro Estações O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo. O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo.